Esse aqui é um buraco enorme que começa aqui e vai até lá na frente, tá? Esse buraco tá localizado atrás das casas. Eu vou ser sincera, quando chove eu não durmo, quando chove eu passo a noite em claro, porque a erosão a gente não tem como adivinhar, a hora que isso ceder vai ser de uma vez, né? A Michela diz que a dor de cabeça começou há pelo menos 10 anos, depois que a região mais alta do bairro foi asfaltada. Fizeram uma tubulação jogando toda a água de enxurrada pra cá, fazendo uma contenção aqui, né? Não tinha isso aqui, não era desse jeito. Não tinha nem mato aqui quando eu mudei aqui, não era dessa forma que é hoje. Hoje que o pessoal chega ali perto, dá até medo, porque você pisa, a terra cede. A reclamação chegou pelo flagrouta na Record. Nessas imagens feitas após as últimas chuvas, dá pra ver que parte da água fica empoçada, encharca o terreno e faz a terra ceder. Sem vazão adequada, a água também invade o condomínio. Este carro ficou ilhado e os problemas não param por aí. Já caiu um cavalo, morreu aqui, ficou semanas cheirando carniça pelo condomínio inteiro. O grande problema mesmo é a terra que vai cada vez mais ceder. A prefeitura já começou uma intervenção aqui no local, inclusive funcionários da Secretaria de Obras estão por aqui pra mexer nessa erosão. A parte de cima aqui, que beira a rua, e esse condomínio onde os moradores estão preocupados, esse muro aqui, é o muro do condomínio, já foi reforçado. Só que o problema é muito mais grave. A gente vai caminhar um pouquinho pra mostrar aqui o que está realmente acontecendo. A erosão, ela começa aqui. E lá embaixo, além do problema da água estar levando o material pra baixo, existe muito lixo. O cheiro aqui nesse momento também é muito forte, existem animais mortos ali embaixo, né? E toda vez que chove é uma preocupação a mais pra esses moradores. A intervenção que a prefeitura fez recentemente, né? Está fazendo, fica aqui embaixo. É um talude, né? É um muro de arrimo de madeira. É algo, a princípio, paliativo, mas que já pode resolver nesse primeiro momento, né? Esse problema, ou pelo menos diminuir a sensação aqui de preocupação desses moradores. A medida não é definitiva, mas, segundo o secretário de obras, vai amenizar a situação. A obra definitiva ali é mais de 6 milhões. O que nós estamos fazendo lá agora é uma melhoria paliativa para evitar que aquela erosão chegue até as residências e acabe as pessoas perdendo seus imóveis, seus pertences. Ela vai durar, em média, pelo menos 3 anos, porque nós estamos trabalhando com madeira e num local que tem muita água. E a partir daí vai ter que se resolver de vez aquela obra. Problema antigo de Bauru, as erosões estão em várias regiões da cidade. Além dessa, na Vila Industrial, pelo menos outras duas preocupam pelo estágio avançado e principalmente agora que o período de chuvas começou. Na quinta da Bela Olinda, parte da tubulação e do asfalto já cederam. Enquanto acompanha o andamento das obras e torce para que a intervenção tenha efeito, a Michela continua cobrando uma solução definitiva para o problema. É muito descaso da prefeitura, a gente paga imposto para a gente ter esse retorno. Não adianta, né?